Vídeosão de hoje, quem tem vai para o Live 21? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na minha nova casa, cara. Eu vou mostrar para vocês como é que está indo a reforma dela. Está acontecendo muita coisa aqui e eu vou mostrar tudo para vocês agora. Galera, eu queria falar uma coisa com vocês antes. Aqui fora, eu estava pensando em pintar a garagem, o chão da garagem, em cinza, aquele cinza cimento, cimento queimado. Pintar isso tudo aqui, cimento queimado, eu acho que vai ficar muito maneiro, porque vai ficar aquele chão top demais. E ali, galera, o que acontece? Na parede da casa, eu estava pensando em que, aqui azul, essa parte aqui da casa vai ser azul. Aí azul, cara, eu queria a opinião de vocês também para saber qual tonalidade nós vamos colocar aqui. Eu não sei ainda, tá? Vamos ver aí qual tonalidade de azul a gente vai colocar aqui. E aqui nessa parte de dentro, nessa parte de dentro vai ser um branco, tá? Então vai ser um azul com branco, vai dar aquele contraste. Eu acho que vai ficar um negócio muito maneiro e aqui no chão vai ficar o cinza queimado, aquele cinza queimado, porque vai tirar esse aspecto aqui, ó, de chão sujo. Chão sujo. Chão sujo. Puta que... Chão... Chão... Chão sujo. Chão... Chão sujo. Saiu, galera, saiu. Rapaz, se embola mesmo. Então, vamos entrar lá pra dentro. Caraca aí, travou a língua legal. Vou mostrar aqui dentro como que tá. Galera, vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Aqui, como vocês sabem, é a sala. Cara, pra quem não viu o último vídeo, vê lá o último vídeo, porque eu mostrei como é que tava antes da reforma, tá? Então, se você tiver curiosidade de saber como tava, acessa o vídeozinho lá que você vai ficar sabendo como é que tava os cômodos aqui de casa sem a reforma, tá bom? Bom, aqui é a sala. E o que acontece, galera? Quem viu o primeiro vídeo sabe, viu lá, deu pra ver no vídeo, deu pra perceber no vídeo que aqui, ó, esses rodapé, galera, tava tudo com infiltração, tá? Tava tudo com infiltração, tava tudo molhado, tava soltando, enfim. Aí os caras da obra vindo aqui, tão raspando tudo, tá? Tão raspando os cômodos pra tirar essa umidade que fica aí nas paredes, tá? E tão aplicando nos selantes também pra evitar que apareça aí de novo, tá bom? Bom, enfim, eles vão deixar, galera, no ponto, no ponto pra gente vir com a tinta, né? E pintar da nossa cor. Aqui na sala, galera, o que que acontece? Não reparem o eco não, porque tá eco pra caraca mesmo. Aqui na sala, o que que acontece? Nós estamos pensando. Essa parede com textura aqui vai sair, essa parede vai sair, tá? E nós vamos colocar um cinza nessa parede aqui, tá bom? Por que, Flávio, um cinza? Galera, dois motivos. Um motivo, na verdade, porque a gente tem lá em casa, então a gente não vai precisar gastar mais quantita. Então, a gente tem uma tinta, um fotão, galera, de tinta cinza. E cinta da forma com maneira, né, cara? Branco com cinza ali na parede. Enfim, então aqui é a sala, nós pensamos nisso. A televisão, a gente tá pensando em deixar aqui e um sofazinho que a gente ganhou, inclusive. Ganhamos esse sofazinho aqui da namorada aí de um amigo. Cara, porra, salvou legal, porque nós não tínhamos sofá. Então, esse sofá ali, parceiro, salvou muito. Então, muito obrigado aí, parceiro, salvou demais, tá? Vamos colocar o sofazinho aqui para a galera sentar aqui. Uns puffzinhos aqui, não sei. E aqui vai ficar a televisãozinha que a gente tem lá em casa, que a gente vai aproveitar, tá bom? Bom, vamos então para o quarto principal. Esse aqui é o quarto principal, né, que vai ser o meu quarto aí e da minha namorada. Vai ser esse quarto aqui. O que acontece? Aqui, galera, tava com o mesmo problema, galera. Tava tudo aqui, ó, tava tudo ruim, tava tudo úmido aqui. Então, o que acontece? Teve que raspar aqui, ó, o rodapé, ó, soltando, tá bom? Eles vão colocar esse rodapé, é como eu falei, eles vão deixar no ponto para a gente vir com a tinta aí, ó, deixando aquele jeito branquinho, tudo branquinho, padrão demais, tá? Aqui, basicamente, vai ter uma cama e só porque a televisão a gente vai usar na sala. Nem sei, na verdade, talvez a televisão deixe no quarto. Bom, vamos agora para o banheiro. Cara, o banheiro, eu até esqueci de mostrar isso para vocês naquele vídeo. Olha aqui. Olha isso, irmão. Se eu não é para o normal aqui no banheiro, ó, eu vou ter que baixar para entrar aqui. E eu já vi, irmão, que eu vou sofrer direto. Toda hora eu vou bater com a cabeça aqui, ó. Tem que ficar ligado nisso, porque, irmão, muita gente tem desvindo aí. Cara, eu tenho quase dois metros, velho. Um metro e noventa e cinco, então é alto demais, irmão. Então, tem que ter cuidado para não bater aqui, porque eu tô vendo que eu vou bater e vou ficar com galo direto aqui, não tem, tá? Até porque é piso. Se tem, tá lá para dentro também, a gente não sabe. E vamos, então, para o quarto aqui do escritório, que seria o escritório, né? Não sei se o escritório vai ser aqui. Bom, aqui estava com o mesmo problema, tá? Podem ver o vídeo lá. Estava com o mesmo problema, mas raspou tudo. E vamos vir aí tacando massa também, tacando a tinta, que vai ser a tinta branca, tá bom? Já aqui nesse quarto, galera, que vai ser o nosso escritório de fato, nesse aqui, que vai ser o nosso escritório, nós vamos colocar o nosso computador, as coisas, galera, estava pior. Olha quantos rodapé, olha aqui, quantos rodapé saiu, galera. Saiu muito rodapé. Estava, assim, praticamente tudo solto, né, galera? Porque a umidade é ralada, irmão, é ralada. Então, estava praticamente tudo solto. Eles rasparam, aplicaram o produto e agora nós vamos vir, vamos deixar, eles vão deixar no ponto, né, como eu falei, para a gente vir tacando a tinta, é, uma branca também. Porque a casa toda, assim, a gente vai pintar branca, só na nossa sala mesmo, aquela parede, assim, destaque, a gente vai pintar de cinza, tá bom? Essas coisas aqui a gente vai trocar também, a gente vai mudar algumas coisas, tá? Vamos ali para o outro lado agora, vamos mostrar aqui, galera, aqui também, ó. Estava, ó, aqui, tudo no rodapé, galera, estava tudo com infiltração. Aqui, aqui também, ó, está vendo? Estava tudo. E aqui também, ó, estava. Aí eles tiraram, rasparam e aplicaram o produto, tá bom? Aqui na cozinha, né, que vocês viram, aqui até então não tem nada, tá? Não tem nada para reformar, tá? Show de bola aqui. No caso, no máximo, o que a gente vai fazer é pintar o teto aqui, de novo, de branco. E show de bola. E aqui nessa parte também não tinha nada para fazer também, porque é tudo piso, né, aqui. Então, afetou, né, essas partes aqui, tá bom? Quando chegar essa etapa, rapaz, ali, que tiver que pintar as coisas, nós vamos terminar tudo para vocês, tá? Porque essa parte aqui está sendo com os pedreiros, eles estão dando essa moral ali dentro, tá? Então, essa parte está com eles, mas depois nós vamos vir aí pintando a Pro House, a Pro Life House, como vocês gostam aí, tá bom? Aqui no teto da casa, aqui, ó, vocês estão vendo? Estava tudo podre já também, ó. Ó, estava tudo podre, galera. Aqui, ó. Aí eles compraram também, tá? Compraram a outra madeira para estar substituindo essa aí, para deixar daquele jeito, valeu? Então, vejo você aí no próximo vídeo aqui no canal Pro Life. No próximo videozão, se tudo der certo, o goletão já vai estar aqui. O próximo videozão da Pro Life House, o goletão já vai estar aqui na garagem, ao lado ali da cross, valeu? Então é isso, rapaz, já vejo você no próximo vídeo aqui no canal Pro Life 21. Até a próxima e fui!